Criou Nossa Senhora da Conceição Nosso Padroeiro São Sebastião Nossa Senhora da Conceição Nosso Padroeiro São Sebastião Eu vi As sete glórias eternizar A praça 11 emocionar O samba levantar poeira Com a minha arca altaneira Com o braço só Bati, mas deixei meus legados O sininho em seu bailado Encantando a passarela A cada jarada O tomo a nossa festa A poesia me levou Embarquei nessa viagem Cantei a felicidade Numa noite de esplendor A poesia me levou Embarquei nessa viagem Cantei a felicidade Numa noite de esplendor É live, vamos lá Ainda é bom lindas vozes passantes Carnavais emocionantes Que o tempo abraçou Eu vi Eu vi nossa escola falar do amor A tureira subiu pelo O seu corpo arrepiar A aldeira, a motela passar A noite vai te abraçar Amor Fazer o povo cantar Eu vou Contar diante de alegria Abram a alas o samba chegou A noite vai te abraçar Amor Fazer o povo cantar Eu vou Contar diante de alegria Abram a alas o samba chegou Brilhou Brilhou O azul lá no infinito Imaginamos o poder da criação Subúrbio Embarado de culturas Reduto da divina inspiração Nossa senhora da Conceição Nosso padroeiro São Sebastião Nossa senhora da Conceição Nosso padroeiro São Sebastião Eu vi Eu vi Ai meu Deus do céu As sete glórias eternizar A praça onze emocional O céu vai levantar O eleve Como a minha A batalha O braço só Partiu a deixei Meu pegado O cinto em seu bailado Encantando a passarela A cabajara Onde está o povo a nossa festa Da gostar da conceição A poesia me levou E eu presidente de honra E marquei nessa viagem Cantei a felicidade Numa noite desplendor Alô meu vice-presidente! A polícia me levou Me marquei nessa viagem Cantei a felicidade numa noite de esplendor Foi lá, ainda é como lindas vozes fascinantes Carnaval emocionante Que o tempo abraçou Eu vi nossa escola falar do amor Madureira subindo pelo ovo E o seu corpo arrepiado Alveira, portela passar A noite vai te abraçar, amor Fazer o povo cantar, eu vou Contar diante de alegria Abrão, a lá de um samba chegou A noite vai te abraçar, amor Fazer o povo cantar, eu vou Contar diante de alegria Abrão, a lá de um samba chegou Brilhão, brilhão, brilhão O azul lá do infinito Imaginamos o poder da criação Subúrbio, embalado de culturas Rebundo da divina inspiração Seja com a senhora Não vai te ajudar Com o espelho E não vai te reflete Assim tem que fazer Passar sem verdade Em uma espelho Tá tudo bem E não vai te abraçou É a gente tem que fazer